Outro problema ligado à gramática livre do contexto é o problema da vacuidade, ou seja, dada uma gramática livre do contexto, queremos saber se essa gramática é capaz de gerar alguma cadeia ou não, ou que é a mesma coisa se a linguagem é vazia ou não. E esse é um problema computável, ou seja, a linguagem associada ao problema, que seja esta, é decidível. E para provar isso, usamos uma máquina de Turing que faz um processo um pouco similar ao que fazíamos com o problema da vacuidade para F10. Só que naquele caso analisamos diagrama de estado e verificamos se conseguimos ir do estado inicial a algum estado de aceitação. Agora não temos um grafo para analisar, temos uma gramática. E a ideia é partir dos terminais e ir retrocedendo e ver quais variáveis são capazes de gerar cadeias de terminais somente. E uma vez que verificamos todas essas variáveis, vemos se a variável inicial é uma dessas variáveis. Então aqui eu botei um exemplo de uma gramática, certo? Cada regra está escrita por separado. Notem que aqui conjunto de variáveis é a variável inicial, depois temos A, B, C e T. E meus terminais são A e B, acho. Somente. Então a ideia, o processo, o algoritmo é o seguinte. Primeiro marcamos os terminais. E vemos aqui do lado direito das regras, onde estão os terminais e marcamos eles. Aqui. E aqui. E aqui também. E agora vemos se do lado direito das regras existe alguma cadeia, por enquanto somente de terminais, nos quais todos os símbolos estão marcados. Então vemos que aqui, esta cadeia tem todos os seus símbolos marcados. Acho que é a única. E vemos o que tem do lado esquerdo. Tem a variável A. Isso quer dizer, certo? Que a partir da variável A eu consigo gerar uma cadeia de terminais. Então, nas regras que do lado direito tem todos os símbolos marcados, certo? Vemos qual a variável que está do lado esquerdo esquerdo e marcamos essa variável. E marco essas variáveis aqui em todas as partes que aparecem. A. Aqui também. E agora repetimos o processo. Então eu já sei que a partir da variável A eu consigo gerar uma cadeia de terminais. que eu vou escrever assim W. Alguma cadeia de terminais. Agora repetimos o processo. Então vemos do lado direito quais cadeias com variáveis terminais tem todos os símbolos marcados. Então esta que está aqui. Mas aqui tem a variável A que já foi marcada. E notem esta outra agora. Tem todos os símbolos marcados. Então a partir de B eu consigo gerar uma cadeia que tem símbolos marcados. A e B. E a partir de A eu consigo chegar a uma cadeia somente de terminais, certo? Ou seja, partindo de B eu conseguiria fazer esta substituição. E depois eu conseguiria fazer, sustituindo um boçá aqui ficaria A, B, A, B, B. Ou seja, se do lado direito tudo está marcado, isso pode estar em variáveis. Então a variável que está do lado esquerdo é capaz de gerar uma cadeia somente de terminais. Então eu marco a variável B também. Ou sempre que aparece. B, B, aqui também. Aqui também. Repetimos o processo. Então eu sei que a partir das variáveis A e B eu consigo gerar cadeias de terminais. É o que isto me está dizendo. E isso é assim, certo? A variável A gera terminais diretamente. A variável B tem que passar por A. Fazer esta substituição, mas conseguir chegar a uma cadeia de terminais. Agora vemos se tem outros casos similares, né? Então aqui, ok, esta regra. Então notem que C consiga gerar A, B. E ambos estão marcados. Então significa isso que a partir de C eu consigo chegar a somente de terminais. Eu faria uma substituição como esta. C por A, B. A está marcado. A consegue gerar terminais. Que vai ser aqui, certo? A, B. Estão aqui fazendo várias coisas. E a partir de B eu consigo gerar alguma cadeia. Que é esta. Então vai ficar assim. Ou seja, C consegue gerar cadeias de terminais. Tem que passar por A e por B, certo? E fazer várias substituições. Mas se do lado direito está todo marcado, eu marco a variável que está do lado esquerdo. C. E marco o C sempre que aparece. Então eu já fiquei com A, B e C. A ver se eu consigo achar outra coisa que eu possa marcar. Então aqui. Ok. T não está marcado. Aqui T não está marcado. Não posso marcar. E aqui S e T não estão marcados. Então, as únicas variáveis que eu consigo marcar desse jeito são essas três. E não consigo marcar mais nada. Então eu verifico se a variável inicial foi marcada. A variável inicial não foi marcada. Está aqui. Isso quer dizer que S não é capaz de gerar nenhuma cadeia. A linguagem desta cadeia é vacia. Esse seria basicamente o algoritmo. E se você analisa nesta, vão ver que é assim. Porque S, por qualquer substituição que façamos, vai aparecer a variável T. E T sempre é substituído por alguma coisa que contém ainda a variável T. Então essa variável T nunca é eliminada. Então nunca vamos chegar a uma cadeia puramente de terminais. Essa é a ideia do algoritmo. Então ficaria assim. A entrada é minha gramática. Ou melhor, a cadeia que codifica uma gramática. Então eu passo um. Marque todos os terminais. Como fizemos. E depois repito. Procure alguma regra onde todo o que está do lado direito foi marcado. E se haja essa regra. Marque o símbolo que está à esquerda. E repita isso até que nenhuma variável nova seja marcada. E por último. Se a variável inicial não está marcada. Aceite. Lembra que o que nos interessa é a linguagem vacia. Ou seja, nos interessa caso que a gramática não gera nenhuma cadeia. Então se a variável inicial não está marcada. Aceite. Caso contrário. Se a variável inicial foi marcada. Significa que é capaz de gerar alguma cadeia. Então a linguagem não é vazia. Então a linguagem não é vazia. Nesse caso, por jeito. E outro problema, digamos clássico que nos daria a analisar é o problema da equivalência. Só que agora temos esta questão. Esse não é um problema computável. Ou a linguagem não é decidível. Ou seja, se temos duas gramáticas. Dizer se as linguagens geradas por essas gramáticas ou não. Por essas gramáticas são iguais ou não. Não é um problema decidível. Não existe um algoritmo para resolver isso. Não podemos provar ainda que isso é verdade. Porque deveríamos mostrar que não podemos ou que não existe uma máquina de Turing capaz de decidir o problema. E mostrar isso é um pouquinho mais complicado. Então vamos voltar esse problema mais para frente. Mas vocês veem, conforme aumentamos a complexidade das nossas linguagens, começam a aparecer problemas não decididos. Eu esqueci de falar que o problema da aceitação para automato com pilha é decidível. O problema da aceitação era este. Ou é este. Então temos Emerson automato com pilha. Que aceita a cadeia W. Esse problema é decidível. Como fazemos para decidir isto? Bom. Transformamos o automato com pilha em uma gramática. E já vimos que existe um algoritmo. Numa aula anterior. Existe um algoritmo para transformar o automato com pilha em gramática. Já está na lista de exercícios. Então conseguimos fazer essa transformação. E uma vez que estamos. Que temos transformado em uma gramática. Aí vamos. Caemos no problema da aceitação para gramática livre do contexto. Sabemos que é decidível. Então este problema é decidível. Então como falei. Este não. Mas este vai ficar mais para frente. Agora para fechar o caso das linguagens livres do contexto. Nós perguntamos. As linguagens livres do contexto são decidíveis? Notem que agora estamos falando da linguagem livre do contexto. Ou seja. Esta linguagem por exemplo. É uma linguagem livre do contexto. É uma linguagem livre do contexto clássico. Não é regular. Eu consigo construir uma máquina de Turing que decide essa linguagem? Bom. Aqui vemos. Sim. Diria que sim. Certo? Porque a máquina de Turing o que vai fazer. É marcar um zero e um. Vai fazendo um zig zag. Primeiro verifica a forma. Depois vai fazendo um zig zag. Marcando um zero e um de cada vez. Certo? E se consegue marcar tudo. E não sobram zeros nenhum. Então aceita. Se não rejeita. É decidível. Mas queremos saber. Outro problema. Por exemplo este. WWR. É decidível? Bom. É decidível. Eu posso ter certeza disso. Que sempre vou conseguir achar uma máquina de Turing que decida a linguagem? É. É. Então. É. A resposta é sim. É. Podemos construir uma máquina de Turing para decidir cada linguagem. É. Vamos ver como mostrar isso. É. 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 Não confunda isto com o problema da aceitação para gramática livre do contexto. Que é bem diferente. Então. Dado uma linguagem. Como essa. Eu quero uma máquina de Turing que decida essa linguagem. É. Uma máquina de Turing específica para essa linguagem. É. Minha entrada. Vai ser uma cadeia. Nesse alfabeto. Ser uma estrela. E a saída. Vai ser. Aceito ou rejeito. Se essa cadeia pertence a essa linguagem ou não. É. É. Outro ponto importante. Que estou dizendo que. Toda a linguagem é livre do contexto. Ou seja. Já estou dizendo que a linguagem é livre do contexto. Se a linguagem é livre do contexto. E de fato. É livre do contexto. Certo. Se a linguagem é livre do contexto. Então existe uma gramática para essa linguagem. Por quê? Porque estou falando que é livre do contexto. Né. Por definição. Né. Né. Uma linguagem é livre do contexto. Sim. Somente se uma gramática gera essa linguagem. Então. Estou afirmando que existe uma gramática. Né. Então a solução do meu problema. É. É simples. Agora. Como eu faço para construir uma máquina de Turing. Que. Decida essa linguagem específica. Ou qualquer outra linguagem livre do contexto específica. Né. Bom. É. Desta forma. Eu pego a máquina de Turing que decide o problema da aceitação. Né. E faço rodar essa máquina de Turing. Né. Com a cadeia. Né. 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 E existem outras classes intermediárias, mas a mais importante são essas quatro classes. Quando vimos a hierarquia de Chomsky, vimos que existiam quatro tipos de gramática. Então, corresponde com essas quatro classes de linguagem. E o que está aqui fora são as linguagens que se chamam noturnos reconhecíveis. Então, já estudamos até agora vários problemas decidíveis. A partir de agora, o que nos interessa mais é tentar achar linguagens que estão aqui. Ou seja, linguagens que são não decidíveis, mas ainda noturnos reconhecíveis. E também linguagens que estão aqui, que são linguagens que não são nem sequer noturnos reconhecíveis. Ou seja, não podemos, algoritmicamente, não podemos fazer nada.